O meu samba vai curar teu abandono O meu samba vai te acordar do sono O meu samba não quer ver você tão triste O meu samba vai curar a dor que insiste O meu samba vai fazer ela dançar É o samba certo pra você cantar O meu samba é de vida e não de morte O meu samba afoga o azar e traz a sorte E celebra tudo que é bonito Meu samba nem despreza o esquisito Meu samba vai tocar no infinito Meu samba é de bossa e não de grito O meu samba defende com alegria Deixa que a noite vadia vai saber lhe coroar Eu deixo entregue aos bambas de verdade Que estão nos morros da cidade Peço a bênção pra passar Eu deixo entregue aos bambas de verdade Que estão nos morros da cidade Peço a bênção pra passar Eu deixo entregue aos bambas de verdade O meu samba defende com alegria O meu samba defende com alegria Deixa que a noite vadia vai saber lhe coroar Eu deixo entregue aos bambas de verdade Que estão nos morros da cidade Peço a bênção pra passar Eu deixo entregue aos bambas de verdade Que estão nos morros da cidade Peço a bênção pra passar Eu deixo entregue aos bambas de verdade